Aleluia, graça e paz, fogo santo do Senhor Jesus Aleluia, eu quero te convidar nessa noite, meu irmão A ficar de pé na sua casa Aleluia, reúne teus familiares Aleluia, vamos juntos adorar o Senhor Vamos juntos engrandecer o nome de Jesus Aquele que era, aquele que é E aquele que há de vir Oh, Pai, como é bom, Senhor, estarmos aqui, Senhor Pra exaltar o teu santo nome Como é bom, Senhor, render louvores a ti Como é bom, Senhor Jesus Aleluia, pertencer a você Obrigada, Senhor Jesus Pela vida dos meus irmãos, Pai Eu oro por cada lá nessa noite, Senhor Eu declaro cura, Pai Cura chegando em cada lá Eu declaro, Senhor Jesus Cristo Os corações, Senhor Sendo atraídos pela tua presença Sendo atraído pela tua glória Sendo atraído pelo teu poder Aleluia, aleluia Eu creio, Pai Numa noite de milagres Aleluia, eu creio, Pai Porque nada é impossível para ti Nada é impossível para ti, Senhor Aleluia, aleluia Obrigado, Espírito Santo Pela tua presença gloriosa Invadindo nossa vida Invadindo nossa casa Oh, aleluia Obrigado, Espírito Pela tua presença Pela tua doce presença Te adoramos Te adoramos Bendizemos o teu nome Nos rendemos Nos rendemos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Obrigado, Pai Obrigado por uma noite de milagres Obrigado por uma unção fresca Um óleo fresco Vindo sobre nós Obrigado pela tua alegria Invadindo cada casa, Senhor Obrigada, Senhor Jesus Porque todos os planos do inimigo Já foram frustrados, Senhor Obrigada por essa noite Que você preparou E já escreveu Para cada um de nós Muito obrigado, Senhor Aleluia 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 Vamos exaltar ao Senhor Com alegria Aleluia Aleluia Ele é o nosso Rei Aleluia Nas nuvens Ele vem, os reis irão te prostrar As alcemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá Fugindo com poder, é o que luta por nós Todos veio, dobrará Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou E dos nossos pecados, Seu sangue nos salvou E os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão Todos veio, dobrará Aleluia Seja nossa lei Abram os portões, preparem o caminho Aleluia O Deus que vem salvar E aqui está pra libertar Quem pode impedir o eterno? Cantar Nosso Deus é o leão, leão de Judá Fugindo com poder, é o que luta por nós Todos veio, dobrará Todos veio, dobrará Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou E dos nossos pecados, Seu sangue nos salvou E os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão Todos veio, dobrará Quem pode impedir o eterno? 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 Quem pode impedir? Aleluia Nosso Deus é o leão, leão de Judá Fugindo com poder, é o que luta por nós Conta por nós Todos veio, dobrará Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou E dos nossos pecados, Seu sangue nos salvou Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e os joelhos E os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão Todos veio, dobrará Aleluia 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 Aleluia, celebra o Senhor Aleluia, exalte o Seu nome Glória a Deus Aleluia 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 Me escutas quando clamo E acalma o meu pensar Comigo estás no fogo Curando todo o meu ser Confio em Ti Confio em Ti Creio que Tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Me escutas quando clamo E acalma o meu pensar Comigo estás no fogo Curando todo o meu ser Confio! Confio em Ti 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 Coce que Tu és a cura Creio que és todo para mim Crenho que Tu és a vida Crenho que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Aleluia! Nada é impossível para Ti Nada é impossível Declare! Nada é impossível para Ti Tens o meu mundo em Tuas mãos Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Pega as Tuas mãos e receba a cura Crenho que Tu és a vida Crenho que não há outro igual a Ti Precisamos de Ti Não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Ele nos cura Ele nos cura Ele nos cura Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! 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 Vamos declarar essa verdade Aleluia! Aleluia! É o que tem A sede da justiça de Deus Aqueles que são filhos da luz Pois a força vem do nosso Deus Que o Teu reino venha sobre nós Queremos Sua glória Sobre nós Pequem as mãos de declarir Ouve a Deus Nossa oração Altíssimo Sareza na ação É o amor da igreja Que Te adora Aleluia Bem-aventurado é o que está Firmado em Tua casa Aqueles que Te louvam Usa o coração Que o Teu reino Que o Teu reino venha Nós queremos Tua glória Queremos Tua glória Sobre nós Que o Teu reino venha Ouve a Deus Ouve a Deus Ouve a Deus Nossa oração Que o Teu reino venha Que o Teu reino venha Quero nós Que o Teu reino venha Só Gostei A coragem A coragem E o Teu reino venha E a coragem Vamos declarar E a coragem E o Teu reino venha E o Teu reino venha Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo Senhor Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo Senhor Declare Só tu és santo Só tu és santo, Senhor Onde a Deus Nossa oração a ti Altíssimo Sará Reclamou Que te adora Ouve a Deus Nossa oração Altíssimo Sará Essa nação É o teu amor Da igreja Que te adora Aleluia 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 A nossa confiança Está em ti, Senhor Aleluia 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 Obrigado Obrigado O poder curador O Espírito do Senhor O Espírito do Senhor Aleluia 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 Seja bem-vindo Seja bem-vindo a mais um culto online Amém Então esse é o tempo Então esse é o tempo para você ficar atento ao que Deus quer falar ao teu coração Também De mandar o link do nosso canal Para as pessoas que você conhece Para as pessoas entrarem aí Ouvir essa palavra A serem transformadas A serem transformadas Pela palavra de Deus Aleluia E eu sei que será um tempo precioso no nome de Jesus Amém Glória a Deus Glória a Deus Eu te convido A abrir a sua Bíblia comigo No livro de Gênesis Livro dos Começos Aleluia Glória a Deus Texto bem-conhecido Gênesis Capítulo 1 Versículo 26 Também disse Deus Façamos o homem A nossa imagem Conforme a nossa semelhança Tenha Ele Domínio Vou repetir essa parte Tenha Ele Domínio Sobre os peixes do mar Sobre as aves dos céus Sobre todos os répteis Que rastejam Pela Terra Aleluia Glória a Deus Bendito seja o nome do Senhor Aleluia Irmãos Nesse registro da criação do homem Que nós acabamos de ler A primeira declaração que nós encontramos A respeito do homem A primeira declaração Que Deus revela A respeito do homem É que Deus fez o homem A sua imagem Conforme A sua semelhança E Deus disse Para que ele tenha Domínio Repita comigo aí Domínio Amém Deus disse Homem estou criando você Com a capacidade Com a habilidade De dominar Dominar Essa palavra Domínio No original No hebraico É Radar Que quer dizer Governar Submeter Subjulgar Ter Domínio Sobre tudo O que Deus colocou Nas mãos Do homem No salmo No salmo O salmo No salmo dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabelecestes que é o homem que dele te lembres ou o filho do homem para que o visites fizeste no entanto um pouco menor do que Deus de honra e de glória o coroaste deste domínio sobre as obras das suas mãos e debaixo dos seus pés tudo colocaste ou tudo supuseste, esse texto reafirma o que nós acabamos de ler em Gênesis, que Deus fez tudo, Deus criou tudo e deu o domínio deu a capacidade do homem de governar, de administrar, de dominar de submeter, de estar sobre o controle eu quero te dizer que tudo aquilo que Deus trouxe a tuas mãos, tudo aquilo que Deus deu a responsabilidade sobre você você tem a capacidade de dominar aleluia, glória a Deus porém queridos há uma coisa dentre tantas coisas que o Senhor nos deu dentre tantas coisas que o Senhor fez há uma coisa que para Deus é prioridade que eu e você domine no livro de provérbios capítulo 16 versículo 32 a palavra do Senhor diz assim melhor é o logânimo ou paciente do que o herói da guerra e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade esse mesmo texto na versão King James diz melhor é controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade em outras palavras mais importante do que dominar o que está do lado de fora e precisamos dominar precisamos saber administrar precisamos saber subjulgar submeter precisamos saber governar mas mais importante do que o que está do lado de fora é dominar aquilo que está dentro aleluia aquilo que está dentro aleluia aleluia e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite o tema da mensagem dessa noite é sobre domínio próprio amém você está preparado aleluia talvez você estava esperando uma palavra de bênção deixa eu te dizer a palavra de Deus ela traz bênção para a tua vida uma palavra como essa vai te livrar de grandes tropeços uma palavra dessa vai guardar a tua família vai guardar teus negócios vai guardar a tua mente da queda aleluia então abre o teu coração porque eu tenho certeza que Deus pelo seu espírito vai falar poderosamente amém aleluia a bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 3 que nos últimos dias seriam tempos difíceis por que seriam tempos difíceis porque os homens não teriam domínio de si mesmos veja que coisa ou seja não teriam controle sobre suas vontades não administrariam suas emoções não dominariam seus impulsos e é exatamente isso que nós vemos nos nossos dias pessoas pessoas que têm destruído suas vidas famílias negócios e até igrejas por atitudes inconsequentes por atitudes movidas por impulsos por impulsos e desejos vivemos numa sociedade que prega que o que importa é ser feliz acho que você já ouviu isso em músicas em livros em programas em filmes o que importa é ser feliz e o que está por baixo disso o que está por baixo disso é que ainda que para ser feliz você tem que pisar em outros ainda que para ser feliz você tem que passar por cima de valores que você aprendeu na sua infância é o sistema onde não há regras é o chamar é a chamada liberdade de ser o que quiser ser é o conhecido libera geral temos visto isso para cada lugar que nós olhamos infelizmente boa parte da influência desse sistema veio de Freud com seus as suas teorias sobre repressão e sobre recalque onde se fala que os seus desejos e os seus impulsos mais profundos tem que ser colocado para fora mesmo e nesses dias eu estudando sobre isso eu me lembrei de uma música que quando eu era criança eu acho que era a música mais tocada que tinha na minha época o grupo era chamado de Menudo e a música o nome da música era Não Se Reprima e eu disse rapaz e fui relembrar o que era que dizia a letra dessa música deu para ver logo de cara que essa música foi totalmente baseada nessa teoria nesse sistema eu vou eu vou ler só um trechozinho da música né para você entender o que é que se prega o que se é que tem como qual o sistema quais são os conceitos que o mundo tem e que leva as pessoas a achar que não precisam andar em domínio próprio tudo que eu estou falando agora tem tudo a ver com o domínio próprio olha o trecho da música diz assim não segure muito os teus instintos porque isso não é natural saia do sério fale alto dê um grito quando você quiser gritar isso é saudável relaxante recupera e faz bem a cabeça em outro texto ele diz assim vai em frente entre numa boa porque a vida é uma festa não controle não domine não modere pois tudo isso faz muito mal deixe que a mente se relaxe e faça o que mandar seu coração e depois o refrão é não se reprima não se reprima não se reprima dá vazão à vontade de forma indiscriminada fazer o que dá na telha levará a uma destruição certa provérbios capítulo 25 o versículo 28 diz como cidade derribada que não tem muros assim é o homem que não tem domínio próprio olha a comparação que a bíblia está fazendo como uma cidade destruída que não tem muros ao seu redor do mesmo jeito é um homem que não tem domínio próprio na época das sagradas escrituras as grandes cidades eram protegidas como? com muralhas com muros semelhante a muralha da China então o muro significa o que? proteção cuidado a bíblia está dizendo que um homem que não tem domínio próprio ele é como uma cidade sem muros o que é uma cidade sem muros? é uma cidade que a qualquer momento ela pode sofrer uma tragédia que a qualquer momento ela pode ser destruída é uma cidade desprotegida da mesma forma é uma pessoa que não domina os seus impulsos uma pessoa que é escravo dos seus sentimentos essa pessoa ela pode a qualquer momento destruir a sua vida ou destruir a vida das pessoas que estão ao seu redor só basta poucos segundos quantas tragédias já não aconteceram por brigas no trânsito o que é isso? falta de domínio próprio como uma cidade sem muros assim é um homem que não tem domínio próprio é um risco mas eu creio no nome de Jesus que essa palavra vai moldar a tua vida e a partir de hoje você vai ter uma perspectiva diferente do que é o que o mundo ensina aleluia uma capacidade que Deus te dá de andar com sabedoria com inteligência emocional e espiritual para que você não saia como um louco como alguém inconsequente destruindo famílias negócios destruindo sua saúde aleluia aleluia um exemplo de quando nós falamos sobre isso é sanção irmãos sanção tirando Jesus e João Batista sanção foi o único que o seu nascimento foi profetizado foi revelado por um anjo um anjo veio apareceu para a mãe de sanção e disse vai nascer um salvador vai nascer um homem que vai livrar o seu povo dos seus inimigos esse homem ele era ungido ele tinha uma capacidade sobrenatural irmão sanção era um super herói você já parou para pensar e ainda assim com a capacidade de Deus ainda assim tendo um propósito tão maravilhoso um chamado tão maravilhoso qual foi o final de sanção destruído humilhado por seus inimigos morreu cego arrancaram os seus olhos e terminou a vida como escravo tudo por quê? porque não teve domínio próprio porque deixou com que os seus apetites nesse caso sexuais os seus impulsos carnais o levassem para destruição sanção era um viciado em outras palavras mas no nome de Jesus hoje na nova aliança há poder de Deus na tua vida para te livrar de qualquer coisa que queira te aprisionar aleluia aleluia essa história de que faz o que está na tua cabeça o que importa é ser feliz seja o que você quer ser Eclesiastes capítulo 11 versículo 9 diz assim alegra-te jovem na tua mocidade e recreice o seu coração nos dias da tua mocidade anda pelos caminhos que satisfazem teu coração e agrada os teus olhos sabe porém que de todas essas coisas Deus te pedirá conta faz o que dá na telha sabe porém que terá consequências sabe porém que tem uma hora que a colheita aparece é em Gênesis capítulo 4 nós encontramos uma história bem conhecida que fala sobre Caim e Abel né nós sabemos Caim e Abel foram oferecer ofertas naquele momento ali Caim foi tomado de ódio e de inveja pelo seu irmão e a Bíblia diz que Caim começou a arquitetar um assassinato ele começou a preparar a pensar a refletir a se encher de um espírito de morte porque ele queria porque queria matar o seu irmão só por inveja e ódio e o mais interessante é que no versículo 7 de Gênesis capítulo 4 Deus diz assim Deus falando Deus falando com Caim ele disse assim se todavia procederes mal eis que o pecado jaz a porta o seu desejo será contra ti mesmo mas a ti mas a ti cumpre dominá-lo olha o que Deus está dizendo há um sentimento há uma emoção há um impulso Caim que quer te levar para a destruição o seu desejo será contra ti mas é responsabilidade sua Caim é responsabilidade sua você que está em casa é responsabilidade sua e somente sua o que? dominar você a ti cumpre dominar você precisa frear esses impulsos e Deus ele nunca vai pedir para você fazer algo que você não seja capaz de fazer mas nós conhecemos a história e Caim não quis né decidiu não dominar isso levou a frente essa vingança matou seu irmão e as consequências foram terríveis a Bíblia diz que tanto ele quanto os seus filhos provaram de coisas terríveis de consequências simplesmente porque ele se deixou levar por impulsos isso é o que a Bíblia chama de lei da semeadura em Gálatas capítulo 6 versículo 7 a Bíblia diz não não se engane de Deus não se zomba tudo aquilo que o homem plantar isso também ele vai colher aleluia nossas ações produzem consequências temos colhido muitas coisas ruins devido a palavras e atitudes impensadas em momentos de pressão aleluia nos primeiros 30 segundos de tensão cometemos os maiores erros das nossas vidas falamos palavras diante das pessoas que amamos que jamais deveríamos falar muitas vezes somos pacientes com os estranhos mas impacientes com as pessoas que nós amamos muitas vezes você até engole sapos como diz o ditado popular fora de casa mas com as pessoas que mais você deveria cuidar mais você deveria preservar mais você precisaria amar é aí que palavras e atitudes que machucam são liberadas por quê? por falta de domínio próprio quem bate no peito e diz que não leva desaforo para casa não pensa nas consequências do seu ato quem se orgulha de vomitar para fora tudo o que pensa destruirá tudo por onde passar infelizmente tem pessoas que acham que isso é lindo ah não comigo é assim infelizmente são pessoas que andam destruindo e sendo destruídos eu oro para que o espírito de deus ilumine os olhos do teu coração abra os olhos do teu entendimento para que você entenda que ainda há tempo para mudar e que é possível mudar essa palavra pode mudar a tua vida pode mudar o teu estilo de vida e pode te capacitar a andar como uma pessoa que tem domínio uma pessoa que governa e não é governado que domina sobre as suas emoções e não que é escravo das suas emoções aleluia às vezes é fácil dominar nossas ações porque às vezes a gente se prepara né consegue premeditar uma ação mas quando é uma reação quando alguém bate de frente com você fala ou faz algo para a sua vida e naquele exato momento você precisa não reagir mas sim dar uma resposta à altura da palavra e muitas vezes essa resposta sabe o que é? silêncio muitas vezes essa resposta pode ser a melhor resposta o silêncio provérbios capítulo 19 versículo 2 diz não é bom proceder sem refletir e o e peca quem é precipitado tiago capítulo 1 versículo 19 diz todo homem pois seja pronto para ouvir mas tardio para falar e tardio para se irar Deus te deu dois ouvidos e uma boca porque ele quer que você ouça mais do que fale é muito melhor ser lento no pensar do que ser rápido no machucar eita Jesus o fogo está descendo anjos subindo anjos descendo carruagem de fogo é muito são aleluia recebe a chave da tua vitória aí dá um sorriso para ninguém saber que está falando contigo aleluia vamos seguir de frente aleluia em primeiras corintios capítulo 6 versículo 12 a palavra do senhor diz assim todas as coisas me são lícitas mas nem todas me convém todas as coisas me são lícitas mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas deixa eu te dizer nós não estamos aqui falando apenas sobre pecado é muito óbvio que o pecado tem que estar longe da minha e da sua vida mas existem coisas que como a palavra acabou de dizer coisas que são lícitas tem coisas que não são pecado mas a bíblia diz que apesar de serem coisas lícitas nós não podemos deixar não podemos permitir que essas coisas nos dominem paulo diz eu não me deixarei dominar por coisa alguma inclusive por aquelas coisas que são lícitas por exemplo rede social é pecado pastor não é pecado pastor assistir tv não porém essas coisas não podem dominar a nossa vida você não pode estar diante de uma série de tv da netflix você não pode estar diante de uma rede social onde você tem uma dependência você precisa daquilo precisa daquilo isso vale para tudo irmão isso vale para café café cafeína café isso vale para café teve um irmão que disse assim eu sou do fogo vou fazer um propósito com deus é 24 horas de jejum buscando a senhor 24 horas sem tomar nada só o meu cafezinho que eu não posso deixar né então em 24 horas vou tomar só café era exatamente do café que ela precisava fazer jejum eita glória a deus é você sorrir olha para frente para ninguém perceber que está falando com você glória a deus isso vale para comida tem pessoas são impulsivas para comer eu costumo dizer sabe o que irmão você quer fazer examine-se o homem a si mesmo quer saber se essa coisa teve sim ou não faz um jejum 30 dias sem instagram eita glória a deus eita deus poderoso 30 dias sem café se você no segundo terceiro ou quarto dia uma semana começar a dar coceira começar a dar agonia você tem que correr para outra coisa para substituir aquilo sabe o que se chama isso? crise de abstinência vício vício irmão existe uma coisa na nossa mente no nosso cérebro uma substância é um neurotransmissor chamado dopamina ele é responsável fica aqui no lobo frontal ele é responsável pelo prazer então o camarada nem sabe mas às vezes uma rede social às vezes aquela eu não vou dar o nome não mas aquela coisa nojenta que aparece lá na internet aquele site pior que tem o camarada é viciado naquilo ali e ele não percebe que seja um café seja um tipo de comida seja uma rede social seja um programa de televisão ou coisas piores do que isso essa substância acabou que você está viciado naquilo e você não consegue ficar sem aquilo ah pastor mas café não é pecado rede social não é pecado televisão não é pecado tudo me é lícito mas nem tudo me convém tudo me é lícito mas eu não vou deixar me dominar por coisa alguma coisa alguma pra você ficar mais tranquilo e não ficar com raiva de mim porque você precisa me amar pra ir pro céu deixa eu né deixa eu me expor pra que você também né um tempo desse acho que uns dois ou três anos atrás eu me peguei e eu nem percebi eu me peguei viciado sabe em que em joguinho de celular meu filho o Guinho na época tinha acho que sete anos começou a jogar um jogo chamado Clash Royale aí eu disse o que é isso aí o Guinho ele disse isso é um joguinho papai vamos jogar junto um bonequinho tipo um jogo de xadrez mais ou menos ali irmão daqui a pouco eu disse joguinho bonitinho não tem nada de errado não é muito violento bem simplesinho e eu jogando aqui jogando ali jogando aqui daqui a pouco quando eu me vi eu estava querendo largar do trabalho pra que? pra jogar meia noite minha esposa deitada e eu jogando daqui a pouco eu disse rapaz eu acho que estou viciado nesse negócio irmão eu disse sabe o que? vou desinstalar desinstalei no outro dia deu uma agonia eu disse rapaz eu acho que eu posso instalar isso é besteira eu posso reinstalar isso não é pecado não eu comecei a lutar na minha mente eu querendo me justificar pra reinstalar eu digo opa não deixe que as pequenas coisas te prendam eu disse Clash Royale raiva o quinto dos infernos aqui não tem espaço não isso vale pra tudo irmão você pode jogar um joguinho você pode assistir uma série desde que não tenha coisas erradas mas aquilo não pode ser uma sequência não pode gerar uma dependência na tua vida aleluia glória a Deus mas graças a Deus que Deus providenciou uma solução amém texto bem conhecido Galatas capítulo 5 versículo 22 e 23 a Bíblia diz assim mas o fruto do Espírito é amor alegria paz longaminidade benignidade bondade fidelidade mansidão domínio próprio mas o fruto do Espírito é domínio próprio contra essas coisas não há lei a palavra domínio próprio no original é equicrateia que quer dizer virtude poder de controlar os seus desejos e impulsos carnais entenda comigo irmão não vai dar tempo de falar sobre é fruto do Espírito e obra da carne aqui mas em poucas palavras no meu corpo no seu corpo na nossa carne existem desejos a Bíblia chama isso de concupiscências o que é isso? desejo desenfreado a nossa carne ela se inclina para querer fazer o errado para as coisas carnais Tiago capítulo 4 versículo 1 fala que existem prazeres que militam na nossa carne Efésios 2 3 fala da vontade da carne então existe algo que se eu e você não fizer nada vai nos levar para quê? para um lugar de destruição um lugar de vício e de dependência das coisas dessa terra mas graças a Deus que o Espírito o Espírito novo a nova criatura que você se tornou no novo nascimento ela tem dentro de você uma capacidade de quê? de frear os prazeres da sua carne aleluia Romanos 8 13 diz se viver de segundo a carne caminhais para a morte mas se pelo Espírito mortificais os efeitos do corpo certamente vivereis então a sua carne quer levar você para longe de Deus a sua carne quer provocar destruição da sua família a sua carne quer tornar você uma pessoa improdutiva uma pessoa preguiçosa uma pessoa ciumenta uma pessoa viciada preste atenção você pode sim controlar governar submeter esses desejos esses impulsos aleluia o sistema do mundo diz que você tem que fazer o que der na sua telha não, não, não a palavra de Deus diz que você tem que fazer o que é a vontade de Deus aleluia e a vontade de Deus para a tua vida querido sempre vai ser boa perfeita e agradável louvado seja o nome do Senhor aleluia glória a Deus glória a Deus e deixa eu te dizer para que você possa vencer esses impulsos não é de toda forma não é de qualquer maneira esses impulsos eles só serão vencidos de uma forma aleluia Romanos 12,21 não te deixe vencer pelo mal mas como é que eu venço o mal? mas vence o mal com o bem você só vai vencer a sua carne pelo Espírito aleluia então pastor como é que eu faço para vencer esse impulso que tem feito eu cair várias vezes simples assim se é pelo Espírito que você precisa vencer a carne o que você precisa? fortalecer o seu Espírito em Romanos capítulo 8 versículo 5 diz porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito entenda bem o que a Bíblia está dizendo em Romanos 8,5 as pessoas que você vê se inclinando para a carne sabe porquê? é porque elas cogitam elas pensam refletem meditam sobre as coisas da carne em outras palavras elas enchem sua mente com coisas naturais e carnais mas as pessoas que se inclinam para o Espírito é porque essas pessoas elas cogitam elas refletem elas pensam nas coisas do Espírito se você colocar essa palavra para dentro da sua mente a sua alma a sua mente vai se inclinar para as coisas do Espírito se você encher a sua mente só de jornal nacional só de Netflix e de programação que não leva nada a lugar nenhum sabe o que vai acontecer? você vai se tornar uma pessoa carnal e logo logo a carne vai trazer destruição aleluia uma coisa que eu aprendi querido desde novo convertido é que essa história de dizer assim ah foi mais forte do que eu é uma mentira do diabo em primeiras corintios 10 13 diz que Deus não permitirá que eu e você seja tentado além das nossas forças então a força da tentação está aqui mas a sua força de resisti-la sempre será maior então você pode dizer não você tem primeira coisa para ser liberto você precisa entender que você tem a capacidade de dominar como Deus falou para Caim a ti cumpre dominá-lo você pode dizer não o pecado não terá domínio sobre você Romano 6 fala sobre isso glória a Deus glória a Deus glória a Deus o domínio próprio também vai te proteger da síndrome do pânico da crise de ansiedade e da depressão porque todas essas coisas são desencadeadas por pensamentos sentimentos e por situações então na hora que um pensamento que um sentimento que uma situação quiser desencadear depressão na tua vida ansiedade de pânico o domínio próprio vai dizer assim opa opa não, 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 não cada coisa no seu lugar emoção fica aqui sentimento fica aqui aleluia aleluia eu não vou permitir que as emoções os meus sentimentos baguncem toda a minha estrutura emocional minha estrutura mental eu vou me guardar eu vou me preservar ainda que um avalanche venha contra mim eu vou permanecer no controle eu vou continuar governando minhas emoções pelo Espírito de Deus aleluia você não precisa ser escravo das suas emoções aleluia glória a Deus glória a Deus glória a Deus o domínio próprio nos faz pensar antes de reagir pensar nas consequências aleluia o domínio próprio te fará uma pessoa sensata e te levará a ser bem sucedido na tua família na tua profissão nos teus relacionamentos no teu ministério aleluia aleluia glória a Deus obrigado Espírito Santo por essa capacidade sobrenatural que você colocou sobre nossas vidas aleluia mas pastor o senhor não me conhece eu sou uma pessoa que tem uma personalidade forte eu sou colérico eu sou sanguíneo sanguíneo deixa eu te dizer isso não tem nada a ver com personalidade é algo espiritual sobrenatural é um fruto do Espírito Pedro era um homem né pavio curto cortou a orelha de uma pessoa quando foi pegar Jesus né veio até repreender Jesus e tantas coisas mas quando Pedro cresceu espiritualmente aleluia se tornou um homem que tinha domínio próprio o homem que quando foi levado para a cruz porque a história né conta também que Pedro morreu crucificado e de cabeça para baixo passou a ser um homem que pelo Espírito teve domínio próprio domínio sobre as suas emoções domínio sobre os seus sentimentos sobre os seus impulsos aleluia e eu vim aqui para te dizer você pode ser essa pessoa uma pessoa que não é governada uma pessoa que não é escrava dos seus sentimentos mas uma pessoa que é serva da palavra de Deus aleluia uma coisa que tem me ajudado desde o momento que eu me converti 20 anos atrás é que sempre no momento de pressão no momento de reagir ou de falar ou de tomar uma decisão eu sempre penso assim no meu lugar o que faria Jesus? se fosse Jesus que estivesse no meu lugar que tipo de atitude ele teria? que tipo de resposta ele daria? eu tive uma experiência logo quando eu era novo convertido uma pessoa no prédio onde eu morava ela tentou me agredir ela pegou simplesmente uma moto e deixou na porta do meu apartamento e saindo de manhã cedo que eu saio muito cedo para trabalhar por outras 5 horas da manhã eu não consegui abrir o portão do meu apartamento era térreo e eu tive que colocar a mão por fora da grade para tentar arrastar uma moto pesada e naquele momento que a pessoa viu mexendo na moto ouviu então já desceu dizendo ah eu vou bater eu vou ele está querendo mexer nas minhas coisas eu disse meu Deus do céu eu só quero só sair para trabalhar rapaz só isso e aquele homem subiu para o andar dele e eu ouvi as palavras dizendo não eu vou descer vou bater nele a mãe dessa pessoa disse assim não vai com ele que ele tem um irmão também adulto vai lá e brigue os dois com ele eu disse meu Deus eu vou apanhar agora então eu disse satanás em nome de Jesus eu te repreendo e quando aquela pessoa veio eu que no passado antes de Cristo era uma pessoa extremamente pavio curto disse meu querido eu não quero ter o mal não quero brigar com você não eu quero só você afaste um pouco a moto para eu sair para trabalhar só isso e ele se acalmou naquele momento e tempos depois aquela pessoa veio me pedir perdão chorando pediu para eu orar por ela e ela reconheceu que naquele momento ela agiu de forma errada era uma pessoa desviada do evangelho e na época a gente se reunia em casa com reuniões da palavra eu convidei aquela pessoa veja querido o que é que o domínio próprio pode fazer mas também o que é que a falta de domínio próprio pode levar porque naquele momento eu poderia reagir olho por olho dente por dente eu poderia ir lá dentro pegar alguma coisa e dizer vem vem bater em mim vem bater em mim eu sou crente mas não sou besta querido isso não é frase que deve sair da tua boca você tem o Espírito de Deus dentro de você te capacitando a andar como Cristo andou aleluia e em primeiras corintios capítulo 9 versículo 25 para encerrar o apóstolo Paulo ele fala algo bem interessante 1 Coríntios 9 25 ele diz assim todo atleta em tudo se domina aqueles para alcançar uma coroa corruptível nós porém a incorruptível assim corro também eu não sem meta assim luto não como desferindo golpes do ar mas esmurro o meu corpo e o reduzo a escravidão para que tendo pregado a outros não venha eu mesmo ser desqualificado eu quero te dizer algo Paulo era um homem de Deus um homem que foi usado por Deus para escrever quase que metade do novo testamento e esse homem dizia eu tenho que esmurrar o meu corpo eu tenho que mantê-lo ele debaixo de escravidão para que não tendo pregado a outras pessoas eu mesmo venha ser desqualificado se Paulo que era Paulo precisou colocar o seu corpo sobre domínio sobre submissão os seus impulsos carnais que ele tinha e ele teve que dizer muitas vezes para o seu corpo não muitas vezes você precisa de jejum o que o jejum vai fazer vai mudar a opinião de Deus vai mudar Deus não o jejum vai te mudar vai te ajudar a submeter a tua carne a dizer não para os freios os impulsos carnais você quer tomar uma atitude que é se vingar o espírito diz não o corpo você vai ter que se submeter mas uma coisa interessante que Paulo fala aqui também ele compara nossa vida com a vida de um atleta na época de Paulo já existia olimpíadas já olhou para o maratonista o maratonista está correndo para conquistar uma medalha de ouro na época de Paulo era uma coroa ele está correndo e em determinado momento o seu corpo diz pare desista não vale a pena é muito ruim é pesado existem maratonistas que desmaiam outros que tem convulsão então o corpo do maratonista diz desista pare retroceda mas ele para chegar no objetivo chegar no propósito ele diz não, não vou parar eu não vou parar eu não vou parar e usando essa comparação Paulo diz eles fazem isso para alcançar algo que querido na boa tem valor mínimo pessoas que passam 10, 15, 20 anos treinando para uma medalha de ouro aí eu te pergunto quanto mais eu e você para conquistar uma coroa eterna um galardão um prêmio eterno sua carne não pode te parar não permita outra coisa os propósitos e os sonhos de Deus na tua vida esse é um tempo de você usar o domínio próprio para quê? para dizer eu não vou desistir eu não vou parar eu não vou retroceder e pelo domínio próprio no espírito você vai dizer eu vou avançar ainda que a minha vontade seja de parar ainda que a minha carne esteja cansada e dizendo pare eu não aguento mais você diz eu prossigo para o alvo eu vou avançar eu vou cumprir tudo aquilo que o senhor preparou para a minha vida combati o bom combate encerrei a carreira e guardei a minha fé Paulo ele disse eu avanço e ele avançou até o último dia é isso que eu quero declarar na tua vida não retroceda não desista não pare no meio do caminho avance naquilo que o senhor preparou para a tua vida no nome de Jesus aleluia glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus e se você está aí na sua casa e você ainda não aceitou Jesus como o seu senhor e salvador você ainda não fez ele né o senhor da sua vida essa é uma oportunidade maravilhosa querido entenda bem o fruto do espírito só acontece só está na vida daquele que recebeu Jesus quando você diz eu quero eu confesso Jesus Cristo como meu senhor e salvador e você faz isso com fé no seu coração um milagre acontece dentro de você a bíblia chama isso de novo nascimento você recebe um novo espírito o espírito de Deus vem habitar dentro de você e você recebe a capacidade para viver essa vida aleluia não sendo mais escravo das coisas escravo do medo como é preste atenção querido o espírito do Deus vivo habita dentro de você você não precisa andar dominado pelo medo glória a Deus glória a Deus domínio próprio ainda que as notícias falem o contrário não, 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 não aqui dentro uma paz que me diz eu vou manter o controle tudo vai dar certo isso vai passar Deus é na minha vida o que é isso? pelo espírito você está mortificando os efeitos do corpo e você pode receber isso de graça crendo com o seu coração que Jesus Cristo morreu e ressuscitou na cruz por você e confessando você pode colocar aí no comentário no chat ou no comentário do vídeo eu aceito Jesus aí embaixo também na descrição está o nosso telefone nosso whatsapp da igreja você pode dizer eu quero aceitar Jesus eu aceito Jesus Cristo põe aí isso é uma confissão pública de que você está entregando a sua vida a Ele e nunca mais você será o mesmo aleluia e você que já serve ao Senhor deixa eu te dizer algo esse tempo de quarentena né esse tempo agora de lockdown você vai estar em casa mais do que nunca preste atenção você vai ter tempo mais do que nunca o que você vai fazer com esse seu tempo os que cogitam da carne só coisa da carne só coisas naturais até algumas delas lícitas mas o excesso disso vai levar você a uma dependência mas se tiver que depender de uma coisa seja viciado é seja dependente seja apaixonado por Jesus Cristo aleluia oh aleluia glória a Deus eu queria orar pela sua vida põe a mão sobre o seu coração aleluia eu quero orar nessa hora aleluia pai no nome de Jesus eu quero declarar pai sobre a vida de cada homem de cada mulher de cada jovem que nessa hora ora junto conosco pai essa palavra é uma palavra de libertação é uma palavra que despedaça julgo uma unção que despedaça julgo espírito de Deus fortaleça essa pessoa nessa hora que todo vício todo vício toda dependência destruidora que tem vindo sobre a vida dessas pessoas na autoridade que é no nome de Jesus eu digo espírito de vício largue agora no nome de Jesus Cristo e eu oro espírito santo traga força traga graça força para dizer não força para paralisar isso aleluia aleluia se pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis livre oh aleluia aleluia espírito santo agora mente livre emoções libertas aleluia você não precisa viver escravo do seu passado escravo de momentos lá atrás traumas aleluia podem ser destruídos pela palavra e pelo espírito receba isso diga eu sou livre diga aí eu sou livre aleluia oh aleluia o espírito de Deus te liberta aonde o espírito de Deus está aí a liberdade receba receba oh aleluia glória a Deus 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 oh aleluia levante suas mãos adoração adoração traz liberdade preciso da tua presença pois ela me faz descansar a quem tenho a quem tenho eu no céu além de ti aleluia oh aleluia aonde iria eu sem tua presença em mim adoração adoração quebra cadernas aleluia a quem tenho eu no céu além de ti aonde iria eu sem tua presença em mim oh aleluia sei que estás comigo a todo instante não estás distante estás aqui não me desampara sei que tu não falhas maior é o Deus que habita em mim oh aleluia te exaltamos pai bem dizemos o teu santo nome obrigado pela tua palavra obrigado pelo poder do teu espírito pai eu creio que famílias foram tocadas e que restauração virá pai aleluia mentes libertas transformadas pelo poder que há no nome de Jesus e pelo poder do espírito que habita dentro de nós fruto do espírito um poder visível aleluia um poder que pode ser testemunhado que vem de dentro sobrenatural e que se manifestará pai de forma tão poderosa por meio dessa palavra a partir de hoje de forma intensa senhor de forma intensa no nome poderoso de Jesus Cristo amém e amém glória a Deus glória a Deus Deus é bom aleluia você foi abençoado com essa palavra aleluia Deus ele nos ama ele quer preservar nossas vidas por isso palavras como essas vem para não nos deixar sair do trilho amém aleluia seja abençoado na prática dessa palavra amém queridos nesse momento nós vamos honrar ao senhor aleluia vamos continuar cultuando ao senhor amém dessa vez com nossos dízimos e com nossas ofertas amém em provérbios capítulo 3 versículo 9 a palavra do senhor diz assim honra ao senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão divinho os teus lagares então esse é o momento que eu te convido a honrar ao senhor com os teus bens aleluia a honrar ao senhor com as primícias da tua renda e eu preciso te dizer que a palavra de Deus que não pode falhar ela declara que haverá um resultado haverá uma resposta do céu a bíblia diz se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão divinho os teus lagares eu declaro abundância sobre a tua vida aleluia você que tem sido fiel nos seus dízimos nas suas ofertas é claro irmãos que nós estamos passando um momento delicado mas eu sei que Deus tem sido fiel na tua vida e os princípios da palavra quando aplicados mesmo em momentos difíceis irmãos esse é o momento mais do que nunca que precisamos nos agarrar com as promessas de Deus aleluia isso vai passar a provisão de Deus está chegando e vai chegar aleluia e você terá um grande testemunho para dar daquilo que Deus fez na tua vida mesmo a tempestade amém então você pode fazer isso participar desse momento honrar ao senhor de várias formas aqui ao lado tem um QR Code nós já falamos disso em outros cultos é só você apontar a câmera do seu celular você vai ver que vai aparecer um ícone embaixo você clica no ícone e vai te levar para uma plataforma onde os dízimos e ofertas podem ser feitos também aqui no link existe um link aqui na descrição do vídeo onde você também pode clicar ali que vai te levar também para essa plataforma lá você pode fazer de várias formas por boleto por cartão também você pode fazer uma transferência ou um depósito bancário o número da nossa conta está aparecendo aí embaixo e uma outra forma que você pode fazer também é trazendo presencialmente nesse período de lockdown irmãos vai ser um pouquinho mais delicado então para fazer isso você teria que entrar em contato pelo nosso whatsapp falar o momento certo para que a gente pudesse de alguma forma fazer isso mas de preferência se você puder fazer de forma bancária ou pela plataforma do Verbo Church seria melhor nesses 15 dias que a prefeitura do Recife e outras prefeituras junto com o governo do estado de Pernambuco solicitou que ficasse mais restrito a movimentação de pessoas então graças a Deus que foi liberado o acesso até a igreja para gravar os cultos online graças a Deus a igreja se posicionou nas redes sociais e o governador atendeu o nosso pedido mas vamos evitar circular e eu creio no nome de Jesus que 31 de maio isso vai acabar e logo logo a gente vai estar aqui de forma presencial para a glória do nome do Senhor amém então nesse momento eu te convido fazer isso pela fé crendo no que a palavra de Deus está dizendo celeiros cheios lagares transbordando no nome de Jesus amém amém nas nuvens ele vem os reis irão te prostrar as algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti quem pode impedir o eterno nosso Deus nosso Deus é o leão 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 de Judá o cheiro com o poder é o que luta por nós todos venham dobrar cobrar aleluia 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 que luta que luta que luta as tuas guerras aleluia há um Deus que preserva a tua vida que te guarda aleluia descansa no Senhor ele é a tua força a tua fortaleza o que é uma fortaleza? um lugar de proteção em meio a uma guerra aleluia eu quero declarar uma semana sobrenatural uma semana de respostas divinas uma semana do Senhor guardando a tua casa guardando a tua família e a prática dessa palavra a prática do que você ouviu hoje vai trazer sobre a tua vida resultados extraordinários porque quem tem domínio próprio quem tem inteligência sobre suas emoções sobre suas atitudes sobre seus sentimentos sobre suas palavras é uma pessoa de sucesso em todas as áreas da sua vida aleluia eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a tua família em nome de Jesus xalão